Em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, o presidente do STF, de Alexandre de Moraes e do CNJ, quem é quem é, Geise? O nosso querido Baloso, né? Disse que o judiciário vem sendo atacado de forma injusta e defendeu a instituição de acusações de autoritarismo. Aspas. Aspas para o mentiroso. Com bala, né? Com balinha. Estamos fazendo uma defesa vigorosa da democracia. E nós desempenhamos esse papel de enfrentar um movimento que considero global, radical e de extrema direita. De ataque às instituições que circula desinformação, e ainda está sendo investigado. Talvez tenha até tentado dar um golpe de Estado. Depois da entrevista, o próprio jornal americano questionou em outra reportagem se o Supremo do Brasil, se o Supremo de Moraes está salvando ou ameaçando a democracia. O artigo não apresenta uma resposta direta à pergunta feita no título, mas relata a história da prisão do ex-deputado Daniel Silveira, a qual chama de peça importante de uma crise institucional que avança silenciosamente no país. O jornal afirma que o STF se tornou a instituição mais poderosa do Brasil e um dos tribunais superiores mais poderosos do mundo. Em parte, porque concedeu a si mesmo esse poder. Bom, não respondeu, respondendo. A resposta que o The New York Times, que não é nenhum baluarte de centro nem da direita, é um jornal progressista. Por quê? Porque até os progressistas nos Estados Unidos têm valores democráticos. Se é que isso é possível, mas tem. Pelo menos as liberdades vão ser garantidas. Mas está respondido aí. E o Barroso vai, mente mais uma vez, trata a democracia como uma coisa, estamos defendendo a democracia. A democracia não é coisa, não é objeto para se defender. A democracia é método, é processo. Ou se opera dentro do processo, ou se opera fora dele. Você só pode defender a democracia estando dentro do processo democrático, que é o processo de crítica. E como nós falamos ontem, o Brasil vive um fascismo envergonhado, porque aqui críticas não se admitem. E mais uma vez, vai o Barroso, fala de extrema direita, vai o Barroso, se coloca como um agente político, e porque ele afirma que as críticas são mentirosas, são injustas, são golpistas, são extremistas, porque ele o afirma é que ele está mentindo sobre o papel democrático que ele exerce. senhores. Bom, primeira coisa que é importante, a gente sempre intermente, isso que o Pavinato mencionou aqui, o The New York Times não tem uma linha editorial mais alinhada aos valores da direita. Então, quando a gente vê um jornal que tem uma linha editorial muito mais progressista, e ainda assim, ela reconhece que tem alguma coisa estranha acontecendo no Brasil, atesta o argumento que a direita brasileira já sabe. Nós estamos sofrendo ataque à liberdade de expressão, a democracia no Brasil sofre ataque diariamente, e esse ataque vem não do STF, mas dos membros que ocupam a Suprema Corte do país. A Suprema Corte não é o problema, o problema são os membros que sentam naquela cadeira, agem com todo um corporativismo político e corrompem a instituição. Então, o primeiro ponto é esse. Sequestra, né? Exato. A liberdade de expressão, a instituição foi sequestrada, há presos políticos... Há presos políticos que estão sequestrados pelo Estado brasileiro, e ainda os que estão na Argentina, eles estão tentando trazer os sequestrados aqui para o nosso país. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque isso atesta ao nosso argumento, não é uma questão bolsonarista, como a imprensa brasileira gosta de colocar, não é uma questão de golpe de Estado, como a imprensa brasileira gosta de colocar, e como o próprio Barroso coloca aqui na fala dele. É uma questão de ataques a valores primordiais para que, a partir disso, consiga-se ter uma sociedade saudável. É disso que a gente está falando. É um passo atrás. E nós estamos falando isso há pelo menos cinco anos. E aí, o Barroso, que no ano passado falou com todas as letras que o STF evoluiu porque assumiu um caráter político, tem a pachorra de ir lá e dar entrevistinha, falando que, olha, mas nós estamos salvando a democracia. Fiquem tranquilos que, na verdade, a gente está salvando do golpe de Estado. O golpe de Estado que ele está se referindo é o 8 de janeiro. Ele fala também das manifestações que aconteciam em frente aos quartéis. Ele fala como se aquelas manifestações que duraram alguns meses fossem realmente algo nocivo ao andamento da sociedade. e a gente viu que não foi, não aconteceu nada. As pessoas estavam se manifestando. Eu nem era tão a favor daquela manifestação, mas eu sou completamente a favor da liberdade das pessoas se juntarem e se manifestarem. Elas são livres. Elas podem fazer isso. Ele está se referindo a senhoras com terço, com bíblia na mão, como se fossem terroristas. E aí ele tem essa pachorra de fazer tudo isso. Isso prova que duas coisas. Os Estados Unidos prezam para a liberdade de expressão, ainda que ele seja progressista. Vai lembrar aí a assistente lá do Biden, a assessora do Biden. E o brasileiro ainda precisa apreender o valor da liberdade. Pai, Vivi, interessante que esse artigo do The New York Times cita o episódio Elon Musk, bloqueio do X do X aqui no Brasil. Então, isso mostra que o assunto ganhou caráter internacional. Então, de alguma forma, o Musk prestou um serviço ao Brasil ao mostrar o quanto o nosso Supremo, infelizmente, não valida a democracia aqui. Cita a inegibilidade do Bolsonaro e cita os julgamentos incorretos, cá entre nós, do 11 de janeiro. Então, é importante que ele não conclui, como o Pavinato falou, mas ao mencionar esses fatos, ele dá a resposta sobre se o Supremo está ou não preservando a democracia no Brasil. E o melhor é... O Supremo é um dos mais poderosos do mundo por decisões que ele mesmo tomou, o poder que ele mesmo se dá. É isso que é o mais incrível. Posso fazer um comentário aqui que vai só um pouco além? Claro que você está aqui para isso. Não é para ir além? A Geis comentou em relação à opinião dos ministros, exposição política, opinião, frases do próprio Barroso, como perdeu o Mané, vamos derrotar o bolsonarismo e por aí vai. A ministra Carmen Lúcia foi no programa da Ana Maria. Já está todo mundo em casa. Nós falamos isso antes. O Arthur gostou da participação dela. Ele falou que ela ensinou a fazer uma broa de milho lá. O que eu disse é o seguinte, ela foi no programa como presidente do TSE às vésperas da eleição. Não foi como ministra do Supremo. Foi só isso. Agora, qual é o erro? O erro é o presidente do TSE ser um ministro, no caso, uma ministra. Esse que é o erro. Porque se fosse uma outra pessoa, ela teria ido na Ana Maria Braga falar sobre a eleição e quanto seria o problema da entrevista. Só quis deixar isso claro. Ao contrário de outros ministros, como o Gilmar Mendes, que dá entrevista toda semana, ela foi lá como presidente do TSE. Só isso que eu disse. Ela foi ensinar a broa de milho no meu programa. Foi ótimo. Olha, o ponto que eu queria ir um pouco além é... Olha a frase que o The New York Times solta. que o STF se tornou a instituição mais poderosa do Brasil e um dos tribunais superiores mais poderosos do mundo. É fato que o New York Times não tem um editorial, claro, para a questão de liberdade, direita e por aí vai, mas já deu vários sinais do que ela realmente tem interesse, que para mim, na minha visão, é o progressismo. Então, por que fazer tantas afirmações de poder a uma instituição que deveria baixar a sua bola e respeitar a própria Constituição que acaba reinterpretando e acaba dando essas declarações que estão aqui, sendo expostas? Então, assim, não sei. Posso estar viajando? Posso. Mas, para mim, é um pouco interessante, assim, no sentido literal, de dar essa ênfase de, não, o STF tem o maior poder do Brasil? Sim. Isso já é uma desqualificação da própria democracia. Outro ponto que o Barroso, né, ele concedeu a entrevista também, totalmente sabonetando, e ele disse lá no momento seguinte que não que a primeira emenda dos Estados Unidos estaria incorreta, ele falou que defende a liberdade de expressão, que a primeira emenda, né, já que nos Estados Unidos não é crime, não existe opinião, né, é crime de opinião, mas que, e aí, ao mesmo tempo, ele fala aqui que o STF enfrenta um movimento considerado global, radical e de extrema-direita. Então, ele se contradiz, ao mesmo tempo que ele fala que, em outros países, a democracia respeitada no Brasil também precisa, e aqui ele está falando de uma luta global. Ele não fala lecumcré, ele não fala lecumcré. É que, nos Estados Unidos, o povo é mais letrado que aqui. Então, tem um Montesquieu escondido nesse texto, né, professor? Montesquieu diz, é necessário que o poder seja repartido, a partição de poderes é necessária, porque a concentração de poderes leva ao autoritarismo. Para quem conhece Montesquieu, sabe ler que esta afirmação do The New York Times diz, a concentração de poderes do STF o torna autoritário. É uma leitura válida?